O tão esperado regresso da Princesa Madalena da Suécia poderá estar para breve. Olá amigos, amigas, boa tarde a todos. Seja bem-vindo ao canal Realeza no Mundo. Eu sou a Graça e neste vídeo vamos falar sobre o regresso da Princesa Madalena da Suécia, anunciado pela Casa Real Sueca. Madalena da Suécia completou 42 anos esta segunda-feira, 10 de junho, data que foi assinalada pela Casa Real da Suécia e não pela própria, como aconteceu nos anos anteriores. Na imagem, a Princesa posa com a família, nomeadamente o marido Crisonelli e os três filhos, Leonor, de 10 anos, Adrienne, de 6 e Nicolás, de 8. Tendo em conta a vertente solene do retrato, a revista Ola destaca a possibilidade de Madalena retomar suas funções institucionais, em breve. A Princesa Madalena e o marido vivem nos Estados Unidos desde 2018. Após seis anos a morar em Miami, a família tomou a decisão de voltar a morar na Suécia, com a família real. O retorno estava previsto para 2023, mas foi adiado devido a complicações na organização da mudança. Segundo a Casa Real, a Princesa e a sua família querem estabelecer-se em Lovisberg, mas no momento viverão em Estocolmo, onde possuem apartamentos próprios, nos edifícios dos antigos tábulos reais, completamente renovados com grandes custos, para se adequarem ao gosto da Princesa. A Princesa Madalena é oitava na linha de sucessão ao trono sueco. Os filhos serão agora enviados para a escola na Suécia. A Princesa Adrienne morou na Suécia apenas por alguns meses, pois seus pais se mudaram para os Estados Unidos após o seu batismo, enquanto os outros filhos já nasceram em Nova Iorque. A Corte Real ainda não o informou sobre a situação da Princesa Madalena. Atualmente, encontra-se muito envolvida na fundação infância de sua mãe, da qual foi presidente da filial americana, mas não teve mais nenhum compromisso oficial devido ao distanciamento. É provável que ela decida, nos próximos meses, assumir compromissos públicos para a coroa. O rei Carlos Gustavo e a reina Sílvia são hoje auxiliados na sua tarefa de representação, pela Princesa Herdeira Vitória e pelo seu marido, o príncipe Daniel. O príncipe Carlos Filipe, irmão mais velho do herdeiro do trono, trabalha parcialmente para a coroa e a sua esposa, a Princesa Sofia, também é um membro ativo da família, embora a sua agenda tenha sido bastante reduzida desde o nascimento do seu terceiro filho, em 2021. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de meter like, comentar e subscrever o canal. Um abraço. Até à próxima.